Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vitória do Flamengo Petrobras A sexta vitória consecutiva do Flamengo 98 a 83 em cima da equipe do Palmeiras Uma geral no ginásio poliesportivo e cultural da prefeitura da cidade de Santa Cruz do Sul Vamos com o repórter Bruno Valós Com as primeiras informações e os dois quintetos Muito boa noite Bruno Boa noite Sérgio Maurício Boa noite todo especial para o assinante do Sport TV E o Corinthians Pony é o único time que ainda não perdeu jogando em casa O técnico Ari Vidal tem uma preocupação com o time Que jogou nos últimos 22 dias 10 partidas Pelo campeonato brasileiro e também pelo campeonato sul-americano Já a principal preocupação do técnico Claudio Mortari e do Mogi É com relação a arbitragem Eu vou aqui rapidamente aproveitar a presença do Ari Vidal Que está cumprimentando os jogadores E Ari, a gente conversava antes do jogo E você me dizia que a tua grande preocupação É com relação ao cansaço do time E você basicamente não tem mais tempo, né? Para treinar os jogadores É jogo dia sim e jogo dia não Como tentar reverter essa situação? Isso daí é o time que treinou muito, viveu sempre de treinamento E que há três semanas não conseguimos Isso influencia o rendimento, mas vamos ver Tá bom, então tá aí a palavra do Ari Que recebe agora o cumprimento do Claudio Mortari E deixa eu então aproveitar, já que você veio cumprimentar o Ari ou Mortari Saber a tua principal preocupação A gente até brincava antes do jogo A principal preocupação do Ari é em relação ao cansaço O time, o time dele não consegue mais treinar Porque tá participando de duas competições E a tua principal preocupação, qual é? Ele é chorão, né? Se ele quiser me dar vaga no sul-americano, eu vou disputar Acho que a preocupação do time do Pona é como um todo A única equipe da competição que já não perdeu em casa Uma equipe muito bem dirigida, muito bem constituída Então, realmente valores individuais têm se destacado No caso do americano, Mark Brown, Rolando, enfim É uma equipe como um todo Vamos ver se nós conseguimos ditar o nosso ritmo de jogo Pra ver se nós quebramos um pouco do entusiasmo e da velocidade da equipe do Pona Tá bom, obrigado então, Mortari Bom jogo pra ele Confirmando então, Sérgio As duas equipes O Corinthians Pony começa com o número 4, Mark 7, Marvin 9, Douglas 8, Rolando E número 13, Massetão Técnico, Ari Vidal A equipe do Moji Com 5, Rato 6, Paulinho 12, Caio 11, Luizão E número 15, Janjão Técnico, Claudio Mortari Os árbitros Ambos gaúchos Fernando Mabildi Luiz Fernando Santoro E vale a gente lembrar, Sérgio Até para dar uma ênfase aí ao comentário do nosso Birabello O Pipoca está com uma contusão no joelho esquerdo Já está se recuperando aos pouquinhos Mas não começa jogando Muito bem Primeiras informações do repórter Bruno Valoche Na quadra do ginásio do Complexo Poliesportivo Vamos com a primeira impressão Com a primeira participação do Birabello Vale a pena lembrar Que no turno Na primeira partida entre as duas equipes Vitória do Corinthians 100 a 87 Quem sabe agora O Moji tenta Na casa do Corinthians Reverter Dar o troco O Moji que vem liderando Este campeonato brasileiro O Corinthians Que está na terceira posição Muito boa noite, Bira Alô, amigos do Sport TV Boa noite, Sérgio Maurício Boa noite, Bruno Valoche Realmente, duas equipes fantásticas Vamos começar pela equipe da casa O Corinthians Pony Vem de um resultado negativo Perdeu surpreendentemente para o Palmeiras Surpreendentemente porque o Palmeiras Não vem fazendo uma boa campanha É o Lanterna do atual campeonato Perdeu por 103 a 99 O jogo realizado na semana passada em São Paulo É uma equipe muito forte Uma equipe que baseia o seu jogo Principalmente na velocidade E na categoria dos seus jogadores É uma equipe que sabe jogar Quase todos os jogadores Têm experiência internacional Tem um banco constituído de garotos Mas sete, oito jogadores Já com uma experiência bem rodadas Que sabem realmente suportar Uma pressão fora de casa Sabem jogar com o apoio da sua torcida Com a cobrança dessa torcida Que é uma torcida fanática É uma torcida que respira basquetebol Portanto, é uma equipe muito boa E muito bem dirigida Pelo atual técnico da seleção brasileira O Arividal O visitante, o Mogi Repórter Uma equipe igualmente, Sérgio E amigos do Sport TV Fantástica Uma equipe constituída por jogadores De seleção brasileira Como o Rato, o Caio, o Janjão O Pipoca Jogadores, inclusive Que estiveram na Olimpíada de Atlanta No ano passado É uma equipe que já pulou Para a primeira colocação Tem 29 pontos de ganhos Está brigando ali Para ficar entre os quatro Muito bem dirigida também Pelo Cláudio Mortari Nós vamos ter um duelo A parte Fora das quatro linhas Vamos colocar assim Com o Cláudio E com o Arividal São dois técnicos Que entendem realmente Do riscado Que estão atualizados Que estão acostumados A dirigir Grandes equipes Portanto, estão aí Todos os ingredientes Para que tenhamos realmente Mais uma grande partida De basquetebol Nesse que vem sendo Um dos melhores campeonatos Dos últimos tempos Confirmando a vitória do Flamengo Na abertura desta sétima rodada Do retorno do campeonato Brasileiro de basquetebol Flamengo Petrobras 98 Palmeiras 83 Aí você já confere Flamengo vencendo A sexta partida consecutiva Ainda temos o Guaru Enfrentando Londrina Joinville pegando Minas Tênis O Corinthians Eman Pegando o Ginástico E o Franca Cuga Enfrentando a equipe Do Ribeirão Preto Polteco Campeonato Brasileiro De basquetebol Ao vivo aqui Pelo Sport TV Imagens do Complexo Poliesportivo E é grande Claro A expectativa Como já bem colocou O Bira Para esta partida Envolvendo Duas equipes Que com certeza Querem brigar Pelo título Desse ano De 97 Vamos voltar A quadra Com o Bruno Já já A bola vai ser erguida No Complexo Poliesportivo Está colocado ali O Janjão A equipe Do Mogi Jogando com Uniforme Vermelho O Corinthians Pony Jogando em casa E a bola vai ser erguida Rolando de um lado O Janjão de outro Está valendo o primeiro tempo Bola com o Caio Prendendo o bola O Caio Paulinho Marcação ali na frente Bola no garrafão Rebote o Rolando O giro Ganche os dois primeiros pontos Por parte do Luizão Larga na frente O Mogi Rolando Arremessou a bola Bateu no ar Voltou na mão do Caio Tem a equipe do Mogi Aí o Rato Paulinho Vila as voas De frente dele ali o Marvin O arremesso partiu Bola batendo o ar A briga pelo rebote com o Rato Evitou a saída Organiza mais uma vez O ataque do Mogi Mais uma vez o Caio Caçolato Tentou arrumar um espaço Arremessou a bola Batendo o aro Voltou na mão do Mark Brown Assistência Chegada Bola Nas sextas Dois primeiros pontos Do Corinthians Pony Com o Marvin 2 a 2 Sport TV Com exclusividade No Campeonato Brasileiro Rato Fez a jogada pessoal Colocou Uma boa bola ali Com o Janjão Mais dois pontos Para o Mogi 4 a 2 Para o Mogi Para o arbitragem Marcando a primeira falta do jogo Primeira falta do jogo Cometida pelo Paulinho Número 6 Do Mogi E mais um jogo encerrado O Corinthians Emwey Venceu o ginástico Por 84 A 81 Sérgio Muito bem Mais uma vitória Do Corinthians Emwey Saiu o Mark Brown Tocou com o Rolando Bola tocou no pé do Rolando Por isso a posse Com o Janjão No fundo de quadra Saiu o Rato Os torcedores em Santa Cruz Do Sul Claro vaiando A equipe visitante Saiu o arremesso Do Rato de 3 Bateu no aro Para o arbitragem Marcando falta Falta cometida pelo jogador Rolando Primeira falta da equipe Do Corinthians Com relação a vitória do Corinthians A quarta vitória Sérgio Amigos do Sport TV A quarta vitória Seguida do Corinthians Emwey O Corinthians Emwey Que dispensou Os seus dois americanos Está jogando Sem nenhum estrangeiro E obtém a sua quarta vitória Sendo que duas vitórias Fora de casa Os detalhes do Beira Paulinho Vilasboas Alcou com o Luizão Valeu, Toco Não deu nem aro Contra-ataque em velocidade Já parou a arbitragem Marcou uma técnica Contra o Paulinho Número 6 Da equipe do Recorte Portanto, dois arremessos Para o Corinthians Pony Rato vai ali Conversa O arremesso partiu Bateu no ar Não caiu Mais um arremesso Para o Corinthians Mais um do Mark Brown Que não cai Acabou consertando Tudo Marcou mais dois pontos O Marcetão Olha o tapa Do Marcetão O giro A bola batendo no aro Passa à frente Através de Douglas O Corinthians Pony A gente vento de novo aí 6 a 4 para o Corinthians Rato Foi para a bandeja Empata o jogo Mark Brown Um duelo dos dois armadores O Mark Brown O arremesso de três partiu O bola bateu no ar E a falta marcada Falta cometida pelo Rato Número 5 E o Mortari Já esboça a primeira reclamação O Luiz Fernando Dá-lhe uma branca Manda o Mortari Sentar no banco Começa a pressão Do jogadeiro de Mogi Em cima do Luiz Fernando Mas está marcada a falta A primeira do Rato Terceira da equipe paulista Eu acho que a equipe do Mogi Não pode começar o jogo Já preocupado com a arbitragem Os jogadores já estão preocupados Com a arbitragem Estão esquecendo de jogar basquete O Paulinho já levou uma falta técnica O Mortari Já foi ameaçado De levar uma falta técnica também Tem que jogar basquete É uma grande equipe Os jogadores sabem jogar Esqueçam a equipe E passem a jogar basquete Esqueçam, melhor dizendo Arbitragem E passem a jogar O grande basquete É o bom que vocês sabem É o Rato Mais uma vez A paralisação do jogo Falta agora A do Macetão Número 13 Primeira do Macetão Segunda Do Corinthians Pony A bola vai ser movimentada Pelo Caio Fundo de quadra Colocou ali Com o Paulinho E a falta marcada Agora o... Você confirmando os resultados Da sétima rodada Bruno Flamengo Petrobras 98 Palmeiras 83 Jogo também já encerrado Guaru perdendo por 100 A 104 Para o Londrina O Joinville Venceu O Minas 97 A 83 Corinthians Emoy 84 A 81 Contra a equipe do ginástico Sim Bruno Só confirmando as faltas Sérgio Marvin Número 7 Rolando Número 8 E Macetão Número 13 São as três faltas Da equipe da casa Paulinho Arremessou e guardou Sai para o jogo O Corinthians 9 a 8 Lá Macetão Um rolando No capricho Rolando Dois pontos a mais Para o Corinthians Na frente dele ali O Luizão E o Rolando Guardando mais dois Rato Marcação ali Do Mark Brown Janjão Serviu bem Até o Luizão Mais dois pontos Serviu o tempo Que falta Para o encerramento No primeiro tempo Pouco mais de 15 minutos O Corinthians vence 11 a 10 Mark Brown Rolando Andou Como é que você está vendo Esse início de jogo Beira? Olha as equipes Estão falhando muito Na defesa A defesa está muito fraca Dos dois lados O garrafão É muito aberto É Acho que tem que Pressionar um pouco mais A bola Induzir os jogadores Principalmente Os que estão É O jogador que tem A posse de bola Levar essa bola Para os cantos da quadra Porque ali realmente Fica mais difícil Para o ataque Diminui as opções Ofensivas Então acho que Precisa consertar Um pouco mais A defesa Que está muito falha Caiu o Luizão Bola bateu no ar Voltou na mão Do Marcetão Organiza o jogador Marc Brown Douglas O arremesso Partiu Direto Para a festa De três No capricho No capricho 14 a 10 Para o Corinthians Fone Primeira bola de três Do jogo Que cai Marc Brown Tentou Uma que acabou Convertendo-se em falta E três pontos Do Rolanda Quer dizer O pivô Não é muito comum Esse arremesso dele De três pontos Verdade Mundo de quadra O Caio Com o Rato Trabalho do Rato Paulinho Marcação ali Do Marvin Luizão Se livrou bem Da marcação Protegeu E guardou Mais dois Marvin O arremesso Partiu Bateu No aro Rolando Briga ali Pela bola O Rato Acabou se dando bem Caio recebeu Paulinho Vilas Boas O arremesso De três Direto Para a festa É o primeiro tempo Com exclusividade A gente Mais uma vez Acompanhando O belo arremesso Do Paulinho Vilas Boas Costa de novo A equipe Do Mogi Corinthians Marcando mais dois pontos Um ponto Apenas a vantagem Para o Corinthians Dezesseis a quinze Rato Paulinho Vilas Boas Mais um arremesso De três Mais uma bola Que cai Passa a frente A equipe Do Mogi Dois arremessos Do Paulinho Duas bolas De três Dezoito a dezesseis Olha o Marvin Empatando o jogo Dezoito a dezoito Mais uma vez A bola Com o armador Do rato Bola de três De três pontos O Corinthians Pone com cem por cento O Mogi Repórter com cinquenta Percentual de acerto Aí o Mark Brown Vai do esquerdo Da quadra Procura jogada Pelo meio O arremesso Partiu Estava em desequilíbrio O Mark Brown Briga pela posse de bola Marvin Marcetão Janjão E a bola vai ser erguida No garrafão defensivo Do Mogi Uma briga danada Pela posse de bola Primeiro tempo Jogo em andamento ainda 46 para o Franca 44 para o Ribeirão Preto Jogo duro também Em Franca Sem sombra de dúvida Um jogaço Franca Franca que perdeu A invencibilidade em casa Na semana passada Para o Corinthians E no Janjão Deu um tapa na bola Arbitragem da bola Favorável É o Corinthians É a arbitragem Elegante Marcou A bola foi tocada Na ascendente Não pode Então ele considerou Realmente uma violação E agora A quarta falta Da equipe paulista Falta cometida Pelo jogador Luizão E a primeira falta Do Luizão no jogo Falta com cima Do Douglas Em faltas O Corinthians Cone Cometeu três O Mogi Cometeu quatro Até agora Aí o Douglas Arremessou e guardou Mais um ponto Para o Corinthians De novo o Douglas Agora com a bola em jogo E mais um ponto Para o Corinthians Cone Passa a frente Vinte a dezoito E aí no ângulo Exclusivo do Sport TV Rato Janjão Toco legal Do Marcetão Mas Considerada a bola Na descendente Portanto valendo os pontos Vinte a vinte E tava né Muito bem marcado Muito bem observado Pela arbitragem Arremesso do Magrão De três De três Vinte e três A vinte Para o Corinthians Pone Tem armação Corrado Macetão Na bola do Luizão Que não caiu Marvin tá pedindo O Mark Brown Prende Com o Marvin Na assistência Falta marcada Não Acabou não caindo O pau de Ataque Do quatro Do Mark Portanto Antes aí Desse momento Nos rebotes Até agora O Marcetão Total de seis Do Corinthians Ele apanhou quatro Tem um rato Paulinho Vilas Boas Esse é o Caio Caciolato Arrumar um espaço Ela voltou com o Luizão O arremesso Partiu direto Para a sexta Dois pontos a mais Para o Mogi Podias um ponto A frente ainda Vinte e três A vinte e dois E agora Três pontos A frente Vinte e cinco A vinte e dois Belíssimo Jump do Marcetão Muita velocidade Do rato Mais uma vez Jogo paralisado Bruno Falta do Marcetão Que se acusa Mas ao mesmo tempo Faz uma cara Meia feia Número treze Do Corinthians Comete a sua Segunda falta No jogo Quinta da equipe Gaúcha Você confere aí Cinco faltas Para o Corinthians Quatro Para o Mogi Faltas cometidas Pelas duas equipes Quinta concentração Olho fixo ali Do rato E a torcida Claro vaiando Tentando desestabilizar Conseguindo pelo menos Aí o rato Nos rebotes Conseguiu apanhar Dois De quatro Até agora Para a equipe do Mogi De novo o rato Agora com a bola em jogo Batendo o aro Valeu a pressão Da torcida Em Santa Cruz do Sul Douglas Desequilibrada A bola bateu no aro Brigou ali O Marvin A bola ficou com o Paulinho Rapidinho com o rato Na frente dele O Rolando O Marcetão Passou pela bola Marvin Mark Brown Dois contra um Marvin Vai para a sexta Enterrou Sensacional Marvin Na primeira enterrada Do jogo Em outro ângulo Exclusivo Do Sport TV Você acompanhando Vinte e sete A vinte e dois Para o Corinthians Pony Caiu o Castellata A bola girou Girou Caiu Vinte e sete A vinte e quatro E de novo Mark Brown Parou a arbitragem Mais uma falta Ali marcada Mais uma falta Marcada A falta cometida Pelo jogador Rato E vão acontecer Duas mudanças Danilo No lugar do Rato Quatorze No lugar do cinco No Mogi E Joel Pivô De dois metros De sete De altura Cento e dezesseis Quilos Entra no lugar Do macetão Joel Quinze E o Corinthians Mark Brown Douglas Rolando Andou de novo Segunda violação Do Rolando Andando É muito comum Também É o Sérgio Me parece que o Rolando Nessas bolas Ele fica um pouco Desligado E o pivô Não pode ficar desligado Porque quando há Uma penetração Quando alguém Penetra No garrafão Os pivôs Eles tem que estar Atentos Porque eles vão receber Com certeza Um passe Então o Rolando Estava desatento E cometeu a relação Muito bem Na cara Assistência Sensacional Do Macau Com o Marvin Outra enterrada Do Marvin Olha a assistência E o voo Em direção A sexta Enterrada Do Marvin Esse é pra levantar Mais uma vez A torcida E ele pula Pra 26 enterradas No campeonato Realmente É o líder Das enterradas No Corinthians Pony Uma bola Trabalhada Pelo Paulinho Vilas Boas 29 a 26 Três pontos A vantagem Do Corinthians Pony Mais uma falta Marcada pela arbitragem Sexta falta Do Moji Dessa vez Falta do Danilo Número 14 Primeira falta Do Danilo Na partida Sextinha do jogo Até agora É o Paulinho Vilas Boas Do Moji Com 10 pontos Dos 26 marcados Até agora Pela sua equipe Marvin Foi pra sexta Marvin E a falta Primeiro arremesso Partiu Desequilibrado Você mesmo conseguiu A falta o Marvin O Malvide Marca a falta Do Paulinho Vilas Boas Terceira falta Do Paulinho Por isso O Mortari Não pensa Duas vezes E chama O Jack De 29 anos 1,96m De altura Até agora Nenhum dos dois técnicos Utilizou o pedido De tempo E vem aí O Pipoca Também Sérgio Enterradas No Marvin Com duas E aí O Marvin Convertendo Mais um lance Esse é o Danilo 30 a 26 Vitória Parcial Do Corinthians Trabalho da equipe Do Mogi Com Luizão Caprichou no gancho Guardou mais dois A gente curte de novo Vai o gancho Do Luizão De novo Luizão Acabou trombando Luizão Bem Agora então Duas alterações Pipoca No lugar Do Janjão E o Jefti Entra no lugar Do Paulinho Vilas Boas João Batista Número 6 Também entra Na equipe Do Corinthians No lugar Do Douglas Luizão Até agora Com 10 pontos Assim como Também o Paulinho Vilas Boas Os principais Sextinhas Até agora Do jogo E os dois Do Mogi Dois pontos Do Danilo Mogi Tenta descontar A diferença Tenta chegar Empatando Aí 30 a 30 A diferença Que já foi De 5 pontos E o placar Absolutamente igual Mark Brown Chegou com o Joel Rapidamente Com o Marvin Arrumou um espaço Com o Rolando O arremesso Partiu Não deu nem aro Joel No rebote Dois a mais 32 a 30 Para o Corinthians Pony Trabalhou bem O Joel Na taba ofensiva Danilo Sport TV Com exclusividade No campeonato Brasileiro de basquete Sétima rodada Returno Aí o Jeff Caio Olha o João Batista Na roubada E a falta Marcada Em cima do Caio É o árbitro Pega a falta Número 4 O Mark O Ari Vidal Agora É a vez dele Fazer a cara feia Segunda falta Do Mark Sexta do Corinthians Caio Movimenta a bola Com o Luizão Danilo Está ali próximo Está recebendo o Danilo Os jogadores vão se movimentando O Pipoca por ali também Luizão Corregou ali o Caio Danilo Não tem espaço Não tem espaço Danilo Gira para um lado Gira para o outro Arrumou espaço Arremessou Batendo o aro Com o próprio Danilo Rebote Na bandeja Bateu no aro de novo A bola ficou com o Marvin Sai para o jogo Sai para o jogo com o Mark Brown Fez o giro Penetração do Garrafão A bola Pate na tabela E cai E a vibração do Mark Brown Dois pontos a mais Para o Corinthians E ainda falta Falta do Pipoca Falta do Pipoca Número 7 Primeira falta do Pipoca Oitava falta Da equipe paulista Bira Que bola sensacional Do Mark Brown Ele realmente é especialista Ele penetra muito bem Assiste muito bem Os companheiros E de vez em quando Brinda aos torcedores Com a jogada maravilhosa Daí o Mark Brown 35 a 30 Volta 6 de 5 pontos A vantagem para o Corinthians Pone Danilo colocando a bola Para o Jeff Ficou sem espaços Virou Teve que atravessar De novo com o Danilo Trabalho do Luizão Jeff Bola bateu no aro Não chegou nem a bater A bola foi Na tentativa ali do Jeff Nas mãos do Pipoca Olha só Ficou desequilibrada Arremessou de qualquer maneira Estamos virando Uma ponte aérea Ali com o Pipoca O time do Mogi Que venceu Todos os jogos Que disputou No segundo turno Venceu o Ribeirão Venceu o Ginástico Venceu o Minas O Palmeiras O Londrina E o Guarupo 122 a 104 Está invicto No segundo turno Em assistências O Mark Brown Com 5 Rolando Esse é o Joel João Batista Trabalhou na zona morta O último toque O último toque na bola Foi do Joel Portanto a posse No fundo de quadra Para o Mogi É o Pipoca Problema no joelho esquerdo Pipoca É o Militario que você vê E oito tem a equipe O arremesso do Mark Partiu Dois pontos a mais 37 a 34 Três pontos A vantagem do Corinthians Jafet Valeu o rebote Mark Brown Batebol ali Em domínio excepcional Na frente do Danilo Mark Brown Gostando toda a sua habilidade Rolando Nela assistência Marvin Parou a arbitragem Marcou falta Do Jafet Número 9 Tomete a sua primeira Falta no jogo E até agora Nenhum dos dois treinadores Sérgio Anifestou o desejo De solicitar o tempo É verdade Nas bolas de dois pontos 10% a mais De acertos Para a equipe do Corinthians 67 a 57 Temos de porcentagem Percentual de acerto Os rebotes do Marvin Com três Total de doze Da equipe do Corinthians Ela não caiu 38 a 34 Danilo Jogada pessoal Bem abafado Pelo Marvin João Batista Mark com Joel Rolando Mark de novo Arrumou um espaço Mark Brown Usa a tabela Rolando Tentou consertar Não deu Entramos nos cinco minutos Finais do primeiro tempo O Jafet Foi para a tabela Valeram os pontos Já conseguiu a falta Ainda a falta Cometida pelo set Pelo Marvin Comete mais uma falta No jogo Marvin Segunda falta dele Oitava do Corinthians Um arremesso Para o Jafet Vai ser até curioso Os dois técnicos Não usando Pedido de tempo Em lances livres Os acertos 67% Para o Corinthians Pony 50% Para o Mogi Está mal Mogi Jafet Bola dele Caiu Fundo de quadra Rolando com o João Batista 38 a 37 Um ponto A vantagem do Corinthians Pony Joel Trombou ele com o João Batista O João Batista Arremessou Guardou de três De três Vibrou o João Batista Um capricho no capricho Não estava com um bom visual Mas está com a mão certeira o João Batista 41 a 37 Jafet Jafet O João Batista não larga ali o Caio O Joel também ali em cima do João João Girou para um lado Girou para o outro Usou a tabela Parou a arbitragem Marcou falta Falta do jogador Rolando Número oito Paias para a arbitragem Segunda falta do Rolando E o Douglas volta do lugar do Marvin Na equipe do Corinthians E o Caio Que é um dos principais jogadores Sextinha O Caio com 327 pontos marcados Está em 17º na classificação geral Entre os Sextinhas Recebendo uma fortíssima marcação do João Batista É, o Advidão não é dobro Ele sabe que se deixar o Caio solto O Caio tem uma média de 19 20 pontos de partida Vamos colocar assim Só marcou até o momento 2 pontos Quer dizer Tem que sofrer uma marcação especial Tem que marcar forte E ele destacou o João Batista Que é um bom marcador Ele sabe defender muito bem E como um amigo do Esporte TV Está acompanhando E serve destacando a todo momento A marcação do João Batista Realmente em cima do Caio Está sendo maravilhosa Um arremesso para tudo De 3 De 3 Tempo do Mortar Topra quadra e guardou De 3 do Douglas Sport TV O canal campeão Unisys Tecnologia oficial do Basquete Brasileiro Bruno Está solicitado o tempo do Mortar Que ficou bravo Com a arbitragem Segundo ele O Mark Brau havia andado Vamos aqui acompanhar ele Um pouco Já tomou duas bolas seguidas De 3 Os caras praticamente pararam Já tropeçando para trás E o ataque começou a ficar enrolado A bola ainda no pivô O pivô faz um ziquinho para fora Para nós termos essa posse E bola para remenar Não estamos conseguindo mais Não arremessar de fora Se a bola não entrar no pivô Para fazer essa volta aqui Nós não arremessamos mais de fora Eles estão antecipando a frente Eles estão encortando um pouco Eles estão encortando Eles estão encortando a frente Trabalha o backdoor Rápido Ô Luizão Luizão Volta no Jornjão rápido Deixa eu conversar aqui com o Mortari E você chegou até a dar uma reclamadinha Você achou que foi uma andada do Mark ali É eu que achei O mundo inteiro achou Vai no geral 67 a 53 O percentual De 3 pontos, 2 pontos Lances livres O Corinthians pone melhor Em termos gerais Até agora 44 a 37 O Corinthians segue na frente Com exclusividade O Campeonato Brasileiro Na tela do Sport TV Rápido Marcação ali do Rolando Em cima do Pipoca Caio Pipoca no rebote Já parou a vetragem Mas com falta de ataque Do Pipoca, hein? Exatamente Falta do Pipoca Segunda falta do Pipoca No jogo Vira A defesa do Corinthians pone Melhorou bastante Sérgio Esses últimos 5 minutos O time está marcando melhor Por isso está conseguindo Abrir essa diferença 44 a 37 Tem dois lances livres Agora a seu favor O Pipoca Comete essa segunda falta Me parece Que essa conclusão do Pipoca Realmente está afetando O seu rendimento no jogo Mas no momento O Corinthians Faltando 3 minutos Para terminar o primeiro tempo O Corinthians pone Se encontra bem melhor Na quadra E principalmente Convertendo melhor Os lances livres Caiu Joel O lance livre 46 a 37 Promoção Star Game Você pode escalar A sua seleção brasileira De basquete E ainda participar Do jogo Com os astros Das quadras No dia 23 É só acessar A homepage Do Sport TV Anote aí www.globosat.com.br A promoção Star Game Mais uma falta no jogo E o João Batista 46 a 40 Seis pontos Seis pontos a vantagem Para o Corinthians Rebote ali embaixo da tabela Vem de novo o Mogi Jeft com o Mogi Mais uma vez Mais uma vez o torcedor Em Santa Cruz do Sul Vai ando Equipe do Mogi O belo giro do Jeft De postas Para a sexta Dois pontos a mais 46 a 42 Mark Brown Joel Estamos caminhando Para o final Do primeiro tempo Um lado Para o outro O Betão Tentando apertar A marcação A equipe do Mortário Arremesso de três Partiu Bater no aro Rebote nas mãos Do Jeft E foca Jeft de novo O Rápido se apresenta Menos de dois minutos Para o encerramento No primeiro tempo Jeft E a falta em cima dele Entrou bem o Jeft No jogo né Elvira Muito bem Trabalhando Bem na defesa No ataque Está tendo tranquilidade Para penetrar Para cavar as faltas Já marcou até o momento Oito pontos E tem dois lances A seu favor Ele O Mortário utiliza O Jeft Como sexto homem E ele vem se portando Muito bem Assim como o João Batista Nessa função A última falta do jogo Cometida pelo Douglas Número nove Que tem duas faltas Até agora E aí o Jeft O arremesso de três partiu O arremesso de três partiu Bola bateu no ar Brigou o Joel Brigou o Pipoca A bola ficou com o Jeft Marcação do Douglas Pediu o último toque O último toque do Jeft O último toque do próprio Douglas Pipoca Rato Você viu o tempo que falta Pouco mais de um minuto Com o encerramento No primeiro tempo É a briga pela bola De Jeft Totalmente abafado Ali embaixo da tabela Me pareceu a falta Do Betão Hein Bruno É E a arbitragem Pegou a falta Do Betão Sérgio Falta do Betão Número cinco Primeira falta dele Possibilidade do repórter Empatar o jogo Sentindo ali o Jeft Não Apenas Parando ali Para amarrar o tênis Até agora Com cem por cento De aproveitamento Quatro lances livres Quatro bolas Covertidas pelo Jeft Vamos ver se ele Mantém a média Caiu o Jeft Mais uma vez O torcedor em Santa Cruz do Sul Tentando Desestabilizar Mas não consegue O Jeft Com muita Concentração Arremessou e guardou Mais um ponto Para a equipe do Mogi Agora com bola em jogo O Jeft de novo Relance livre De novo na sexta 46-46 Jogo empatado Matt Brown João Batista Joel com Douglas De novo Joel Betão Já estamos no minuto final Do primeiro tempo Vai trocando passes A equipe do Corinthians Jogo empatado em 46 Joel Aprendendo demais A bola O arremesso Partiu do Douglas E No capricho Douglas Confirmando de dois Pisou ali na linha 48-46 Trabalhou bem a bola No ataque do Corinthians Mais uma paradinha Mais um tempo Tempo do Ari E a arbitragem Confirmou o último ponto Sérgio De três do Douglas Ok 49-48 Ok Campeonato Carioca Flamengo e Bangu Ao vivo Neste domingo Quatro da tarde No GNP Bruno Vamos aqui acompanhar O tempo do Ari Vidal Joel e Betão Joel e Betão Quatro abertos Quatro abertos Olhe o que? Olhe o que? Olhe o que? Só um sonho Abre o time Quatro corneas Ok Ok É melhor Penetração Porque tem comida Certo? Boa sorte Screen For Douglas Ou Mark Ok Certo? Ok Vamos lá Abre para os quatro Chuta Douglas O Mark Mandou ele ficar de olho No relógio Faltando 21 E 24 Certo Ok Vamos para os segundos Finais Do primeiro tempo Marvin com João Batista E aí a regressiva Para o encerramento No primeiro tempo Mark Brown E partiu para a definição Rolando Arremessou Bola bateu no aro Parou a arbitragem Final de jogo Primeiro tempo 49 para o Corinthians 48 para o Mogi Vamos para um breve intervalo Na volta A gente vai dar uma geral Nos números Vamos também com a opinião Do Bira E muito mais Porque campeonato brasileiro De basquete É aqui no Sport TV O canal campeão Amigos do Sport TV Estamos de volta Com as imagens Do complexo poliesportivo Em Santa Cruz Em Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Estamos no momento De intervalo O Corinthians Nos arremessos de 3 pontos 5 bolas convertidas De 7 tentadas Do Corinthians 17 convertidas de 30 do Mogi Muito equilíbrio 55% a favor do Corinthians E 57% a favor do Mogi Nos lances livres 10 bolas convertidas De 14 arremessadas Pelo Corinthians 8 bolas convertidas De 12 arremessadas Pelo Mogi Nos 10 primeiros minutos Nos 10 primeiros minutos O Mogi Não estava bem Nesse fundamento Mas melhorou no final Principalmente Através do Jeff Que bateu 6 lances livres E converteu os 6 Entrou muito bem Na partida do Jeff Então 71% a favor Do Corinthians Pony E 67% a favor do Mogi E se nos rebotes defensivos Bira O Corinthians teve 1 a mais 10 a 9 Nos rebotes de ataque Teve 1 a menos 5 a 4 Para a equipe do Mogi E um equilíbrio 14 rebotes Para cada equipe É totalmente equilibrado E os destaques O macetão Com 5 rebotes E o Pipoca Mesmo machucado Voltando de contusão Com 4 rebotes São os dois destaques Nesse fundamento Em termos de erros 5 erros Para a equipe do Pony 4 erros Para a equipe do Mogi São erros normais E eu destaco Sérgio Nesse primeiro tempo A boa atuação Do Jeff O jogador que veio do banco E se tornou A grande sensação Desse primeiro tempo Inclusive terminando Como o sextinho Do primeiro tempo Com 14 pontos E quem levantou Também o público O público foi o Marvin Com duas enterradas O Marvin realmente E a gente vai Aí acompanhar Uma delas Olha só Para levantar o público Em Santa Cruz do Sul E a outra E a outra na sequência Com assistência Do Mark Brown E duas enterradas Do Marvin Até agora A enterrada Que sem dúvida É um dos momentos De maior beleza De maior plasticidade No basquetebol Você acompanha Conosco com exclusividade O campeonato Brasileiro de basquete 97 Jogo válido Pela sétima rodada Do retorno Vale a pena A gente também Passar para você Que está sintonizando Conosco agora O Flamengo Petrobras Venceu ao Palmeiras 98 a 83 Flamengo conseguindo A sua sexta vitória Consecutiva O Guaru perdeu Para o Londrina O Guaru jogando em casa Londrina 104 O Guaru 100 O Joinville venceu Ao Minas Tênis 97 a 83 E o Corinthians Em Amui Venceu Por uma diferença De apenas 3 pontos Conseguindo também O Corinthians A sua quarta vitória Seguida 84 a 81 Jogos válidos Pela sétima rodada Jogadores já Na fase de reaquecimento A gente dá Mais uma conferência Uma conferida E O Franca vencendo 106 a 95 A equipe do Ribeirão Preto Resultado aí Da sétima rodada Jogos estava em andamento 106 a 95 Portanto Ficamos apenas aguardando O encerramento De Corinthians Fone E Mogi Repórter Vamos com Bruno Volosch Na quadra Movimentação do Repórter Do Sport TV Você Bruno Deixa eu aproveitar aqui Para conversar com O professor Claudio Mortari E Sabendo do Mortari O que você procurou Mortari Conversar com o teu grupo No vestiário Não Acho que basicamente É uma partida igual É uma boa partida Defensivamente Nós tivemos alguns problemas Principalmente quando o pône Tinha por duas vezes O tempo a ser estourado E nós marcamos 25 segundos Marcamos 30 Que eles tiveram a oportunidade De meter a bola Mas de qualquer maneira É um jogo igual Nós temos explorado Bem embaixo O garrafão A equipe do pône Marca forte Aqui na frente Às vezes até De uma maneira Na minha opinião Pelo menos Com infração Com infração Mas o jogo está igual Vamos ver Como esses primeiros 3, 4 minutos aí Que poderão Determinar o andamento do jogo Bira É realmente O jogo muito igual Principalmente porque O Corinthians Deu uma certa bobeira Colocou 9 pontos Faltando 3 minutos Para terminar o primeiro tempo E facilitou Ao Mogi Encostar E terminar Apenas com um ponto diferente A bola erguida Para o segundo tempo Vamos para os 20 minutos Finais De Corinthians Pony e Mogi Repórter Com exclusividade Você acompanhando Aqui pelo Sport TV Marcetão Arremessou e guardou Dos primeiros pontos Do segundo tempo 51, 48 Aí o Rato Vale a pena lembrar Que o Corinthians No turno Venceu 100 a 87 A equipe do Mogi O Mogi Que vai liderando Pelo menos Até a sexta rodada Liderando A classificação geral O Corinthians Pony em terceiro Até a sexta rodada Mas No final do jogo Você vai Ter a classificação geral A classificação atualizada Depois da sétima rodada Lembrando que Teremos também No domingo A partir de 7 e meia da noite Você vai acompanhar Conosco A sequência do Campeonato Brasileiro Já na oitava rodada Ginástico e Franca Fuga Domingo 7 e meia da noite Aqui no Sport TV Rato A primeira falta Do segundo tempo Já marcada Douglas Número 9 Terceira falta do Douglas Ok Bruno Caio Luizão Trabalhou bem o Luizão Usou a tabela Guardou dois E Franca venceu o Ribeirão Por 106 a 95 Muito bem Bruno confirmando O resultado que Já tínhamos divulgado Marcetão Perdeu ali a posse de bola Marc Brown Fez a recuperação de bola Na quadra defensiva Já passa para a quadra de ataque Marc Brown Marcação do Rato Marcetão Ficou sem espaço Girou para um lado Girou para o outro Arremessou e guardou Marcetão Jogador que cresceu muito Durante essa competição Rato 53 a 53 pontos A vantagem para o Corinthians Trabalho do Jeff Girou Na briga pela bola Pipoca também Ali O Luizão Bola ficou corrolando Douglas Foi para a tabela Guardou dois E ainda falta Deu falta de ataque do Douglas É E o Douglas Então comete A sua quarta falta O primeiro jogador Pendurado Pari Vidal Faz uma cara De muito preocupado No banco Mas cumprimenta O Douglas E já está de novo No jogo João Batista Mexer bola No fundo de quadro Caio Esse é o Rato Agora o Caio Só marcando dois pontos No jogo Não deixa de ser Uma surpresa também João Batista Voltou ali Fazer aquela marcação Pressão em cima do Caio Olha o João Batista Recuperando a bola Marc Brown Usou até o cotovelo ali De forma perigosa O João Batista Mas acabou não Acertando ninguém Marc Brown Falta do Pipoca Terceira falta do Pipoca E o Paulinho Está aqui sentado Ao meu lado Pronto para entrar Para entrar no lugar Do Caio Número 12 Olha só Eu falei ali Em relação ao cotovelo Claro Um movimento De proteção Mas Se exagerou um pouquinho Ali o João Batista Arremesso para o Marco Brown O Caio está deixando a quadra Está voltando o Paulinho Vila as boas O Paulinho está com três faltas E essa substituição No momento é boa Porque realmente O Caio não está encontrando Espaço para jogar Os espaços estão reduzidos Porque ele está sendo Muito bem marcado Pelo Douglas Foi muito bem marcado Depois agora Nesse momento Estava sendo marcado Pelo João Batista Enfim É uma tentativa De voltar com o Paulinho Espero que o Paulinho Não reclame de arbitragem Para não levar Falta técnica Porque é um grande jogador Estava jogando Uma grande partida Vem o Mogi Vem com o Rato É o Pipoca O Paulinho deslocou Para receber O Pipoca Fez a jogada ali no meio De três jogadores Acabou convertendo Dois pontos Cinquenta e seis Cinquenta e dois Quatro pontos A vantagem do Corinthians Pony Marvin Arremessou a bola Bateu no aro Rebote com o Luizão Marcetão ali em cima Na marcação A bola com o Rato Transição Defesa Ataque Você tem Dos rebotes Aí Defesa E ataque Dezesseis rebotes Para o Corinthians No total O Mogi com quatorze Um equilíbrio Nesse fundamento Não é, Beira? Exatamente Muito equilibrado O rebote Aí não reside A diferença E a diferença É muito pouca Do jogo O jogo está muito bom De se ver Está muito equilibrado Eu acho que As equipes Melhoraram um pouco No seu sistema Defensivo Passaram a explorar Mais os contra-ataques Eu acho que tem que ser assim O basquete Bom moderno É jogado dessa maneira E a partir do momento Que eles passaram Principalmente o Mogi A esquecer a arbitragem Estão jogando O basquete Bom e oferecendo Um espetáculo Muito bonito Dois pontos Apenas a vantagem Cinquenta e seis Cinquenta e quatro Mark Brown O Rolando Serviu bem Assistiu bem O Rolando Olha que jogada Maravilhosa Não é, Sérgio? O Mark Brown Assiste realmente fantástico Cinquenta e oito Cinquenta e quatro Para o Corinthians Cone Segundo tempo Com exclusividade Você acompanhando Aqui pelo Sport E vê o campeonato Brasileiro de basquete Sétima rodada Returno Pipoca Tentou enterrada A bola Bateu no ar E voltou Tome vai Para cima do Pipoca Mark Brown Marcetão pediu Na cabeça do Garrafão Com equilíbrio Com visual Bola bateu no ar Rato Já parou Arbitragem Marcou falta Do Marcetão Número treze Não gosta da marcação Terceira falta Do Corinthians No segundo tempo Terceira falta Do Marcetão Olha só A gente revendo aí O momento da enterrada Desde quando Acontece, né Bira? É, ele fez o certo O Pipoca Principalmente Que é um jogador Que salta muito Leve o azar Mas é isso mesmo Fez certo Bateu para dentro Para enterrar Para finalizar Realmente com a enterrada Deu azar Vem o Mogi O Luizão está pedindo Está recebendo Na cabeça do Garrafão Agora tem a marcação ali Pressão do Marcetão Luizão girou De novo com o Rato Paulinho Vilasboas Muito marcado Saiu ali Da marcação do Rolando Arremessou Praticamente Atirou a bola Em direção à sexta Vamos Batista Mark Brown Com Marvin Com o Rolando No assist Rolando Guardou dois E ainda falta Falta do Número nove Do Jeft Que comete A sua Falta de número dois No jogo Jeft Número nove Segunda falta Segunda falta Do Mogi Também no segundo tempo Muito bem 60-54 A diferença cai A diferença aumenta Em lances livres O Corinthians Expone Percentual 69% de acerto 67% de acerto Para o Mogi Repórter Também equilíbrio O fundamento lance livre Olha aí o erro Do Rolando A bola não caiu Rato E Foca está ali Muito próximo Tô com mais de 15 minutos Para o encerramento do jogo O arremesso partiu Não caiu Mark Brown É um domingo de bola Excepcional Esse Mark Brown Rolando Girou e guardou Boa participação Do Rolando No pivô E o Jeft Fica olhando Com a cara feia Para o Mabel Pedindo Uma suposta falta Do Macetão Em cima dele Fazendo gestos Que ele teria recebido Uma cotovelada Dois ali Entravam duros Mas Nas roubadas O Corinthians Pony Com três O Mogi Com uma Vem o Rato E tome vaia João Batista Agora grudado Ali Colado no Paulinho Velas Boas Olha César O João Batista Realmente É um carrapato Acho que Os jogadores Não gostam De ser marcado Pelo João Batista Porque ele realmente Dificulta Demais O trabalho ofensivo Verdade É o Mark Brown Marcação ali Do Rato Ele girou Olha o Mogi Luizão No passe picado A bola chegou Para o Jeft Ele guardou Mais dois Está aí o João Batista 62-59 Ela cai mais uma vez Para três pontos A vantagem do Corinthians Esse é o Marvin O Jeft Ali na frente dele Fora do lance A arbitragem pegou A falta do Paulinho Número seis Quarta falta Do Paulinho No jogo Que para variar Isso já Virou rotina Ninguém gosta Da marcação E quarta falta Do Paulinho Terceira falta Do repórter É o segundo jogador Pendurado Primeiro do Mogi Douglas também está pendurado Por parte do Corinthians De três A bola caiu O jogo empatado O melhor Abre mais três pontos A equipe do Corinthians Estava três pontos De vantagem Agora abre mais três pontos Olha o João Batista Portanto o Douglas pendurado Pelo lado do Corinthians O Paulinho pendurado Pelo lado do Mogi O louco de raiva ali O João Batista Não conseguiu ter o domínio de bola Rato Rolando no topo legal Marvin Mark Brown João Batista Fez a proteção Com o Mark Brown Arremesso de três Partiu a bola Caiu De três Mark Brown Diferença vai subindo Que bola do João Batista Prendeu Guardou Esperou Colocou o Mark Brown Na posição excepcional Para o Arremesso Joga de forma Muito coletiva O João Batista Doisão Guarda mais dois Desconta vantagem 68-61 Marcos Brown Marcos Brown Marcos Brown Trabalho do Rolando Marcação do Pipoca Soltou com o Marvin Olha Está sobrando Cotovelada Para tudo Quanto é lugar Agora o Marco Brown E o Rato Se desculparam O João Batista E Paulinho Vilas Boas Você pode começar A perceber isso É verdade Observação do Bruno No Valor Vai o João Batista Rolando O Arremesso Partiu Belo jump Da Zona Morta Rolando Está bem no jogo Está bem no jogo Pivô Rolando Tem um rato Amplia a vantagem A equipe do Corinthians Draft Marcação do Marvin Olha aí Na imagem Pareceu o João Batista Ali deslizando Olha o Pipoca Tocou na bola E a posse É para o Corinthians No fundo de quadra O jogo Começa a ficar duro Pelo menos em termos De contato físico Né Beira Dá até para a gente Imaginar Aquele lance Do João Batista A marcação dele É tão forte Que os marcadores Os atacantes Melhor dizendo Eles tentam se desmarcar Acabam empurrando o João Batista É um jogador realmente Que trabalha muito forte Na defesa Ele sempre trabalhou Dessa maneira E o time do Corinthians Pony está fazendo Uma bela apresentação Principalmente como equipe Não está vendo Não está acontecendo Aquela questão Do individualismo Todos estão procurando Os companheiros Em condições melhores De arremesso Equilibrados Enfim A equipe está muito bem E por isso está vencendo o jogo João Batista Arremessou a bola Batendo no ar Dois jogadores No rebote Luizão e Pipoca Bola com Danilo Que volta mais uma vez Para o jogo Agora no segundo tempo Mas o Moisés é forte Está em primeiro lugar A gente não pode esquecer disso Né Sérgio 70 a 61 9 pontos A vantagem Para a equipe do Corinthians Arremesso partiu Batendo no ar Luizão E a falta em cima dele Falta cometida pelo João Batista Número 6 Mais uma falta do Corinthians No segundo tempo Quarta falta O João Batista tem duas E o Mogi com três faltas Cometidas no segundo tempo Quando de quadra vai mexer Bola o Paulinho Está aí o Danilo Está aí no detalhe o Danilo Pipoca na cabeça do Garrafão Marcado ali pelo Rolando No arremesso partiu Caiu Dois pontos a mais Dois pontos para o Luizão E aí no ângulo exclusivo Do Sport TV Na bela imagem 70 a 63 João Batista servindo Com o Mark Brown Marcação do Danilo Falta do Danilo Quarta falta Do Mogi No segundo tempo E o jogador Danilo Comete a sua Segunda falta No jogo Quinta falta Do Mogi É o campeonato Brasileiro de basquete Que você acompanha Com exclusividade Aqui no Sport TV Marvin Liga pela bola Com o Danilo Rolando Melhor para o Danilo Com o Luizão Enterrando o Luizão De forma sensacional Luizão Dois a mais Para o Mogi De novo Para a gente Curtir a enterrada Do Luizão Dez oito pontos No jogo até agora Para o Luizão Está bem Também pela equipe Do Mogi O Luizão O Luizão Estacionou nos 70 pontos Marvin Olha o Danilo Mais uma bola roubada Tem que trabalhar Para diminuir a vantagem Olha a chegada Do Jeff Dois a mais Mais uma enterrada E empatou em número De enterradas agora Duas para o lado Do Mogi Duas para o lado Do Corinthians De novo Para a gente Curtir o Jeff E não só isso Bira Tirou uma vantagem No placar Que era de nove pontos Exatamente De quando estava em nove pontos Depois do meu comentário Eu falei Não pode esquecer Que o Mogi É uma grande equipe Está em primeiro lugar Quer dizer O time do Corinthians Está tendo Muitos altos e baixos Durante o jogo E isso é perigoso Já estamos nos Dez minutos Finais de jogo Trabalho do Danilo Estava chegando Com o Luizão Jeff Estava Bateu Na borda Da tabela E o Mark Brown João Batista Pede dois contra dois João Batista E a falta do Paulinho É a quinta falta Paulinho está fora Realmente Isola a bola Angosta na marcação O Janjão Vai entrar no lugar Do Luizão Depois do tempo Do Mortari Filme oficial Da Copa de 54 Hoje Logo após o basquete Aqui no Sport TV Tempo pedido E já já A gente acompanha Com o Bruno Sport TV O canal O campeão Unesis Tecnologia Oficial Do Basquete Brasileiro E aí de novo Mais uma vez A gente acompanhando E os percentuais Gerais Três pontos Dois pontos Lances livres 63% De aproveitamento Para a equipe Do Corinthians 57 Para o Mogi Em três pontos Tem uma diferença grande Talvez No fundamento Em que Não há equilíbrio É nesse Sem dúvida De três pontos Na beira Exatamente Três pontos Leva vantagem A equipe do Corinthians Pone Mas conforme eu falei A equipe Ela abre vantagem Já por duas vezes Colocou nove pontos Relaxa O Mogi Está encostando Encosta para dois pontos Três pontos No momento A equipe do Corinthians Pone Tem a oportunidade De abrir sete pontos Com esses dois Lances livres Do João Batista É preciso que a equipe Mantenha Essa diferença Consiga administrar A diferença Isso no final do jogo Pode ser fatal Segunda bola Do João Batista Não caiu Danilo Ali com o Pipoca Ao seu lado Bola chegou Para o Jeff Pipoca pediu Recebeu Ali a marcação Do Marcetão Ela desatenta Ali o Mar A bola foi próxima Dele Podia até Ter interceptado Danilo É a falta marcada Falta cometida Pelo Marc Terceira falta Do Marc E a gente conversa Aqui com o Paulinho Rapidamente Que já saiu cedo Né Paulinho Com cinco faltas E tua cara Está péssima É mais uma vez O problema da arbitragem Influenciando o jogo Dois juízes gaúchos Apitando aqui Para a economia De dinheiro Que não é cabível Porque tem dinheiro Tem patrocínio Tem tudo E está aí A gente não consegue marcar Porque recebe Marcam as faltas E eles podem fazer O que quiser Com uma marcação Super agressiva Que não é marcado nada Dois juízes gaúchos Vai apitar para quem Os árbitros Fernando Mavilde E Luiz Fernando Santoro Setenta e três A sessenta e nove Está reclamando De uma forma Muito pessoal Ali o Paulinho Mas a arbitragem Está bem no jogo Né Beira Eu acho que a arbitragem Está boa Ela de vez em quando Erra Mas está errando Para os dois lados Não estou vendo Assim maldade Não estou vendo Uma intenção Na arbitragem Eu acho que o Paulinho Tem que refletir um pouco Principalmente em função Daquela falta técnica Que ele levou E se não tivesse levado A falta técnica Por reclamação Ele um jogador experiente Estaria ainda Com quatro faltas E provavelmente Jogou João Batista Passa chegou para o Rolando Girou de novo João Batista O arremesso de três Partiu direto Para a cesta De três João Batista Para a gente curtir de novo Uma das especialidades Do João Batista Essa bola de três 76-71 Cinco pontos A vantagem Para o Corinthians Caio Danilo Organizando jogada Pela equipe do Mogi Que isso O Jeff se apresentou Era ali o Caio Caciolato Acabou encobrindo O próprio companheiro A bola saiu Pela linha de lateral Mark Brown Marcação ali do Danilo O Rolando se apresenta E recebe o João Batista Rolando agora Está de costas Para a tabela Tenta fazer o giro Pipoca na marcação Rolando girou Parou a arbitragem Marcou falta Pipoca não gostou E a falta foi dele Foi do Pipoca Sexta falta Do report E o Pipoca Está pendurado Com quatro faltas O Mortari Sentou Já levantou Está aí o Rolando Está no centro E levanta ali O Mortari Rolando perdeu O lance livre De novo o Rolando Agora com a bola em jogo Concentrado O Pivô Rolando Arremessou e guardou Um ponto a mais Para a equipe Do Corinthians Pony É um jogo que falta Para o encerramento Da sétima rodada Deste Campeonato Brasileiro No seu retorno Danilo Jeff A marcação ali Do Marvin Danilo Caio Cassiolato Quando ele conseguiu Se livrar do João Batista Arremessou a bola Bateu no ar Não caiu Olha Briga ali do Danilo Com o João Batista E a falta Aconteceu ali Me pareceu do Caio É Foi do Caio Exatamente do Caio Mais uma falta Cometida pela equipe Do Mogi E o Caio só faz Agora Sua primeira falta No jogo E quem levantou A torcida Agora foi o João Batista Com muita raça Muita determinação Na briga pela força de bola Em faltas Cinco cometidas Pelo Corinthians Sete cometidas Pelo Mogi Aí o João Batista Um dos destaques Da equipe De Santa Cruz do Sul É um jogador Que sempre vem do banco Também né Bira 77-71 É ele vem do banco Entra bem no jogo É o sexto jogador Ele realmente Incorporou Essa função De sexto jogador Agora ele como Tem uma violação Mas ele incorporou Essa função De sexto jogador É uma função Muito importante Porque é o jogador Que entra na quadra Com a missão De mudar O ritmo da partida Então o João Batista Está desenvolvendo Muito bem Isso assim como Eu falei no primeiro tempo O Jeff Eu acho até que o Mortari Deveria ter começado No segundo tempo Com o Jeff no banco Para colocá-lo No decorrer no segundo tempo E o Mortari Voltou com o Rato Na quadra Ele está aí Com a bola agora O João Batista Tem 34 anos E 1,90m de altura Grande jogada Do Jeff Grande jogada Desequilibrado Foi para a tabela E ainda conseguiu A falta Do Marvin Terceira falta Do Marvin Quinta do Corinthians Um arremesso Para o Jeff Marcou 20 pontos Até agora no jogo Pode chegar No seu vigésimo Primeiro ponto O Jeff está reclamando Ali que a bola Está úmida Muita transpiração Por parte dos jogadores Obviamente Muita umidade Também na bola Bola trocada Está aí o Jeff Mogi que Até a sexta rodada Liderando Os campeonatos brasileiros 77,74 A diferença já foi de 9 Agora cai mais uma vez Para 3 pontos João Batista Perdeu a bola Perdeu para o Caio Uma vingança do Caio Na bandeja 2 a mais 74,76 E 6,1 77,76 Um ponto à frente Estava com 74 Passou a 76 E apenas um ponto A vantagem para o Corinthians Pony Aí o João Batista Girou A bola bateu no aro Jeff Pode passar à frente A equipe do Mogi Rato No passo picado Com o Caio Rolando Acabou jogando para dentro Passa à frente A equipe do Mogi 78 a 77 O Bira lembrou bem Mogi Na liderança Uma fortíssima equipe Mark Brown O arremesso partiu de 3 Pipoca no rebote Uma bola importante Jeff Limpou bem o lance Na bandeja Jeff Aumentando a vantagem Para a equipe do Mogi 80 a 77 Vai parar o jogo Ari Vidal De novo A gente revendo aí A belíssima jogada Do Jeff Tempo pedido pelo técnico Ari Vidal Promoção Star Game de Basquete Você pode escalar A sua seleção brasileira E ainda participar Do jogo com os astros Das quadras No dia 23 É só acessar A homepage do Sport TV Você vê aí www.globosat.com.br Bruno Não adianta um chute Porque nós estamos Sem equilíbrio defensivo Está difícil Claro que tem que chutar Mas porra Tem que jogar com o jogo Com o time O Pipoca tem 4 Tem que entrar no garrafão Entra no garrafão Embaixo do aro Que aí favorece pra você E favorece pro resto do time Você marcando isso Não está perdido nada Vamos virar esse jogo Vamos virar esse jogo Vamos embora Vamos ver Bira É o Conforme eu falei O Mogi é uma grande equipe Realmente Não é à toa Que está em primeiro lugar No campeonato Não pode gobear com essa equipe O time do Corinthians Pony Desceu 3 vezes ao ataque E precipitou 3 bolas importantíssimas Olha aí Outra violação Que a equipe comete O jogador demorou O Douglas demorou 5 segundos Pra repor a bola em jogo Quer dizer O momento do jogo É favorável ao Mogi Realmente o Corinthians Pony tem que se cuidar 80-77 3 pontos Agora vantagem para o Mogi E só confirmando Sérgio Mogi ainda não perdeu No segundo turno Muito bem Caio Trabalha a bola O time do Mortari Pipoca na cabeça do garrafão Arremessou Pingado 82-77 5 pontos A vantagem para o Mogi Você vê o tempo que falta Um pouco mais de 5 minutos Para o encerramento do jogo Marvin Olha Cotovelado agora Eu tinha dito isso Do Mark Brown No rato Virou o cotovelo direito Arremessou O camisa 5 do Mogi Que está aproveitando Faz uma festinha Ganha um tempo Falta Muito violenta Ali do Mark É totalmente Desnecessária Eu acho que Em cima daquela declaração Do Paulinho Vilas Boas Que falou sobre Arbitragem local Está aí a resposta Arbitragem local Marcando uma falta Do Mark Brown Que foi visível Eu acho que não existe A má intenção Na arbitragem Existe A parte de erros Que eles erram Para as duas equipes Infelizmente Porque precisam Um pouco De reciclagem A arbitragem brasileira Ela é boa Mas está precisando De curso de reciclagem Aperfeiçamento Mas é uma arbitragem boa Olha o Marvin Enterrando Depois da roubada No Douglas Descontando a diferença E olha Sérgio Foi a quarta falta Do Mark Brown É uma peça Muito importante No esquema do Ari Principal jogador Principal armador O Mark Brown Foi um rato Os jogadores do Ari Pendurados O Mark e o Douglas E o Douglas Na assistência com o Mark Subiu na bandeja Torcedor se levanta Fica de pé No complexo poliesportivo E a gente revendo Mais uma vez E o Mark Que foi convertido Não valeu A última sexta Da equipe do Corinthians Tinha sido marcada A falta do rato No Douglas Muito bem Aí o Douglas Com duas assistências A pendurado Com quatro faltas Também o Douglas Convertendo os dois Lances livres Portanto agora sim Confirmado 82-81 Rato Está trabalhando bola Prendendo ali o rato Caiu Bola batendo o aro Douglas Pacificado com o Mark Vigão o Mark Brown Na assistência Passa a frente Mais uma vez O Corinthians 83-82 Jefti Torcedor em Santa Cruz do Sul Resolve jogar junto Jefti de novo Parou tudo A bola acabou saindo Ele deu falta Do Jefti Número nove Agora o Mabil Chega aqui Dá uma bronca Na mesária Porque ela simplesmente Se confundiu Aqui Ela deu um ponto A essa altura Do campeonato Com o repórter Ao invés de dar Para o Corinthians Você já viu Né Certo Confirmando aí Essa falta Se aconteceu ou não Acho que não E marcou Foi saída de bola Já o Bruno Confirma para a gente Você está certo Certo Não foi falta Do Jefti Mark Brown Já já vai voltar Ao Luizão Macetão Enterrada No Macetão Vibração Do número 13 Da equipe Do Corinthians Fone Para a gente Curtir de novo Retomou o placar Com três pontos A frente 85-82 Torcedor está fazendo Seu papel Pipoca Janjão Perdeu Embaixo Da tabela Olha o Marco Está sentindo Sentiu o pé esquerdo Ali o Marco Está parando o jogo Olha aí Mark Brown Está sentindo Não deu para ver Se foi um pisão Ou se ele torceu Rolando chega próximo Mais uma falta No jogo Sérgio Foi falta agora do Caio Segunda falta do Caio E o Mortari Pé de tempo Campeonato Carioca Flamengo e Bangu Ao vivo Neste domingo Quatro da tarde No GNT Antes da gente Ir com o Bruno Vamos aí com o resultado Da sétima rodada Para você que está ligando Conosco agora aqui Pelo Sport TV Flamengo Petrobras Venceu 98 a 83 A equipe do Palmeiras O Guaru perdeu em casa Aliás A única equipe Que perdeu em casa Pelo menos até agora Antes do resultado final De Corinthians E também de Mogi De 100 para o Guaru 104 para Londrina Na sequência O Joinville Venceu o Minas 97 a 83 Vitória também Do Corinthians Emoy 84 a 81 E por último Franca 106 a 95 Para o Ribeirão Preto Bruno Deixa eu conversar Deixa eu conversar com o Mortale E Deixa eu falar aqui Com o técnico Do E eu esperei justamente Mortale Você conversar Com mais tranquilidade Com o teu grupo O que você pediu Você estava realmente Bastante exaltado Estamos 5 Estamos 5 na frente Ficamos 3 atrás Para 5 agora Sem tentar ir para 6 Tudo exaloprado Porque na hora Teve tranquilidade Para tirar a diferença E não teve tranquilidade Para segurar Caiu o Mortale Com toda razão É realmente O técnico Tem que ir à loucura Nessa hora Foi o que ele falou O time teve tranquilidade Para sair de uma Condição adversa Colocou 5 pontos A frente Com aquele arremesso Do pipoca E depois não teve Tranquilidade Para administrar Essa vantagem Permitindo Ao Corinthians Pony Colocar 3 pontos Na frente Tem 2 lances livres Agora pode colocar 5 Realmente um final Emocionante Um final dramático De 4 enterradas Da equipe do Corinthians 3 do Marvin Uma do Marcetão Bola não caiu Os rebotes Total de 23 O Marvin conseguiu 5 Segunda bola Caiu do Marvin Mais um ponto Para a equipe do Corinthians 86-82 4 pontos a vantagem Menos de 3 minutos Para o encerramento Danilo Danilo O Rato sem movimento Danilo prende O Jeff Muito marcado Ali pelo Marvin Marcetão em cima Em cima do Pipoca Rolando em cima Do Luizão Rato recebendo Jeff Contou uma jogada e acabou não dando certo o rebote com a equipe do Corinthians. Marvin. Mark Brown. E mais do que nunca agora com vantagem tem que administrar os 30 segundos. Douglas. Rolando tenta a infiltração ali no garrafão. Está congestionado o garrafão do Mogi Douglas. Vai batendo bola. Vai gastando tempo. O arremesso partiu de 2. A bola bateu no ar. O Pipoca na recuperação. O Pipoca no rebote. Velocidade no lance. É tentativa. Já parou ali a arbitragem. E se for falta do Douglas. Está confirmando a arbitragem. Falta do número 9 Douglas. Quinta falta do Douglas. Está fora. Vai entrar João Batista na equipe do Corinthians. E é sempre bom a gente lembrar, Sérgio, que a equipe do Corinthians é a única que ainda não perdeu jogando em casa. Muito bem. Portanto, Douglas deixando também a quadra. O arremesso do Rato. Converteu. Um ponto a mais para a equipe do Mogi. Vai de novo mais uma vez o Rato. Assistência às 3 até agora do Rato. Uma bola em jogo. Arremessou o guardou. Nessa altura, pressão ali na marcação, na saída de bola. Mark Brown. Estamos caminhando para o final do jogo. Aí o Mark Brown no detalhe. Sentiu, foi atendido no banco no pedido de tempo. Está tudo ok já com o Mark Brown. João Batista. Uma falta ali em cima do João Batista. Luizão, número 11. Segunda falta do Luizão. Dois arremessos para o João Batista. João Batista que até agora com 50% de aproveitamento em lances livres tentou duas vezes e converteu uma apenas. No momento importante do jogo, ele converte o lance livre. De novo o João Batista. Agora com a bola em jogo no detalhe. Está aí o jogador de 34 anos, o João Batista. Bola bateu no aro. Não entrou. Pipoca perdeu a posse de bola. Consolado ali pelo Luizão. Hoje não está bem o Pipoca, né? Está contundido. Não está nos melhores dias o Pipoca. Levou azar naquela enterrada, né, Sérgio? Agora pegou um rebote muito bonito. A bola bateu no pé. Enfim, não acontece. Mas o jogo está bom. O Moji está no jogo. Realmente esse final vai ser fantástico. João Batista. E a falta marcada. Rato. Aqui tem a quarta falta. A quarta falta do Rato. Mais um jogador pendurado. E lembrando os próximos jogos, Sérgio Corinthians joga no domingo aqui no seu ginásio contra o Guaru. e o Moji tem uma parada complicada. Vai ao Rio de Janeiro e enfrentar o Flamengo. Muito bem. Aí o João Batista de novo. Arremessou e não guardou. Bola de três pontos do João Batista. Tentou quatro. Acertou duas. Está com 50% de aproveitamento nas bolas de três pontos. Danilo. Marcação ali do Mark Brown. Danilo batendo bola. Vamos entrar no minuto final. Não é uma boa ficar prendendo o jogo assim aqui do Moji. O Batista acabou no chão, mas Apto conseguiu uma falta do próprio João Batista. É isso aí. Terceira falta do João Batista. E vai para os arremessos o Rato número cinco. 87 a 84. Três pontos à vantagem. Enterrados o Rato até agora. Nenhuma, né? Não é muito a dele, né? Na característica do Rato, né? Aí o Rato muda o detalhe. Convertendo mais um lance. Esse minuto final vai ser de pressão total em saída de bola por parte da equipe do Moji. Pode ter certeza. Olha só. Bola convertida pelo Rato. Um ponto apenas a vantagem. Olha o passo clicado e errado ali do Marcetão. 87 a 86. Pode passar à frente o Moji. Uma jogada, saída de jogo precipitadíssima ali do Marcetão. Vai gastar todo o tempo do mundo que tem direito agora o Rato. Jephty, com Pipoca, Danilo. Danilo escorregou, Pipoca prendeu. E o Pipoca acabou. deu a impressão de ter violado ali. Não sei se o árbitro marcou uma falta ou se marcou uma violação por parte do Pipoca, hein? Mas foi uma andada mesmo. Andou. Violou, portanto, Pipoca. E agora a falta marcada. Que coisa impressionante. O Marcetão saiu jogando errado. O Moji tomou a bola, não teve a capacidade de converter. Pipoca errou. E agora a vantagem toda é para a equipe do Corinthians, hein, Beira? É, começando com aquela reposição da bola em jogo pelo Marcetão. Realmente ele não pode repor aquela bola em jogo. não é o jogador mais indicado para fazer a reposição. E depois, como você bem falou, o Moji não teve a tranquilidade suficiente para decidir. Bola está nas mãos. Exatamente do Marvin. Arremessou e não guardou o Marvin. O jogo fica dramático no finalzinho. É o Marvin. agora converte. Vai ser o ataque de definição. Jeff parou a arbitragem e marcou a falta 88 a 86. Falta do número 6, o jogador João Batista. Terceira falta dele, faltando 13 segundos e 19. Dois pontos à vantagem. Portanto, uma responsabilidade enorme para o Jeff. aproveitamento dele até agora é de 100% nos lances livres. É o Luizão do arremesso. Perdeu. Luizão perdeu. e deu a impressão da falta no Jeff. Não, foi do Luizão e o Luizão perdeu. Os rebotes até agora com seis. Total de 25 Luizão. Que responsabilidade. E acabou perdendo Luizão. Converte o segundo lance. 88 a 87. Mark Brown. E a falta marcada. Potencional. Do rádio está fora do jogo. Quinta falta. Aí, o Mark Brown. É, ele traz marcando uma falta antidesportiva e com isso o Mark Brown vai ter direito a cobrar dois lances livres. Aí, o Mark Brown com sete assistências. Então, o Mark tem direito a cobrar dois lances livres e a equipe do Corinthians Pony continua ainda com a posse de bola. Olha, o Rato agora está conversando com o Luiz Fernando dizendo que isso não se faz com o time do Mogi. E o Caio está aplaudindo. Até agora, 19% do total dos pontos da sua equipe com 17 pontos marcou. o Brown o Mark Brown 19% do total. O Otário discute com a arbitragem. Em lances livres dos acertos o Corinthians com o menos do percentual, 58% contra 76% do Mogi. Aí, o Mark Brown arremessou e guardou. Um ponto a mais. Aí, de novo, o Mark Brown lembrando que a posse de bola ainda para a equipe do Corinthians. o Corinthians. O Corinthians pone muito próximo da vitória. torcedores ali em pé. é, ele mandou os jogadores reservas do Mogi. 9 segundos para o encerramento 90 a 87. 3 pontos a vantagem. Mark Brown você vê o tempo que falta. Ele vai prendendo bola, vai fazer uma jogada pessoal. Mark Brown vai para a bandeja. no rebote macetão. Dois pontos a mais. Olha. Acontece o seguinte, Sérgio. O Vabilde vai se complicar. Ele está sendo ofendido agora pelos jogadores. Eu quero ter testemunha da televisão se ele não puxou pela camiseta. Bota o tempo que eu quero ver. Eu quero ver na televisão. Parabéns pela invencibilidade aqui. Vitória no encerramento Corinthians Pony 92 a 87 para a equipe do Mogi. Confusão aí no final de jogo. Mortar e nervoso. Enfim, vitória da equipe do Corinthians Pony vencendo em casa 92 a 87. Vamos com os números finais do jogo do Super Scout exclusivo do Sport TV. Ainda confusão na quadra. Vitória final e o Marcetão com toda a sua vibração em função principalmente dessa última jogada dessa última sexta na enterrada do Marcetão. Um bom jogo, né, Bira? E você agora faz a sua análise. Olha a briga aqui na quadra. aí com os números. Aí com os números. Bira, 92 para o Corinthians, 87 para o Mogi. Bom, tornei os números do jogo. Eu acho que o Corinthians Pony num todo, Sérgio, foi melhor, né? Durante o jogo, durante a partida inteira. Teve momentos em que realmente o time não se apresentou bem, mas teve mais tranquilidade. eu achei e já no começo do jogo a equipe do Mogi mostrou essa preocupação, entrou na quadra preocupada com a arbitragem. Isso não é bom, isso não leva o time a ter um bom desempenho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o Claudio Mortari. Essa, realmente, essa derrota do Mogi está aí um fato lamentável. Os jogadores não podem se envolver. Vamos lá, Bruno. Começa uma pancadaria, fatos lamentáveis, fatos lamentáveis aqui. Rola uma pancadaria incrível. Foram agredidos os jogadores do repórter Mogi. O Claudio Mortari levou um soco. Fato lamentável. Fato lamentável. Os jogadores foram agredidos. Realmente está aqui o Mortari. Mortari, o que é que houve? Eu sendo agredido aqui em campo de cerveja. Já chega o que foi o jogo. Eu não admito humilhação. Eu não admito que eles que pagam ingresso podem fazer. Não podem fazer, não. Porque pagam ingresso e podem assistir o jogo. E não tripudiar em cima de ninguém. Vou jogar cerveja, o cacete. É, o clima esquentou muito aqui embaixo. Os servidores chegaram quase a agredir o Mortari. E algum soco está aqui o Rato falando dessa confusão toda. O Rato não quer falar agora. Muito bem. Fatos lamentáveis aí no encerramento do jogo. Estamos aí vendo a repetição da imagem onde a confusão aí se instalou. O Mortari ali contido por funcionários do ginásio e também pela força policial. Jogadores do Mogi tentando ali passar pela grade para, obviamente, tentar ali se aproximar do torcedor que agrediu o Mortari. Vocês tiveram a arbitragem decente lá, tá? Vocês tiveram decente. O repórter é Bruno Volosha ainda acompanhando esses momentos desagradáveis na quadra do Corinthians Pony. E você, Bruno? Eu vou te explicar uma coisa, Sérgio. Você pode ter percebido, e o assinante deve ter percebido durante os tempos do Mortari, que uma luzinha vermelha aparecia na cara do Mortari, uma espécie de uma lanterninha. Foi esse torcedor que agrediu o Mortari por trás e que acabou causando essa confusão toda. Foi isso que aconteceu. E ele chegou a agredir. E o jogador, Rato, ele está muito nervoso, muito exaltado, tentando conversar com o Babild. Enfim, o clima realmente muito tenso aqui embaixo. Muito bem. O Bira estava começando a fazer a análise final dos números, né? Você me desculpa, senhor. Não, não. Vale a informação aí. Força policial aí fazendo a saída dos jogadores da equipe do Mogi. Todo mundo pedindo calma também para o público no Complexo Poliesportivo em Santa Cruz do Sul. Jogadores já a caminho do vestiário. E ficamos aí na expectativa que nada mais aconteça neste final, neste encerramento. E o jogo com vitória do Corinthians 92 a 87, Bira. Olha, Sérgio, eu acho que a vitória do Corinthians foi merecida, mas eu estou com o Mortari, sabe? Eu acho que o Mortari é um técnico que, como qualquer outro, tem que ser respeitado. Ele tem um currículo um serviço prestado ao basquetebol realmente incrível. Não pode ser agredido. O torcedor não tem o direito de agir dessa maneira. Mas eu coloco para os amigos do Esporte TV. A CBB está atenta. A comissão disciplinar tem sido realmente rígida com esse tipo de comportamento. Sem dúvida, pode esperar porque o Corinthians põe, venceu o jogo, mas vai sofrer punição. Com certeza vai perder mando de campo porque esse não é o comportamento que nós esperamos dos torcedores de Santa Cruz, enfim, do Brasil todo. Porque o campeonato tem sido um sucesso exatamente porque o público está sabendo se comportar. Tem que se comportar muito bem, tem que ir lá para aplaudir, para torcer, pode vaiar o adversário à vontade, mas não tem direito de maneira nenhuma de agredir o adversário. Eu estou com o Cláudio Mortari, estou solidário com o Cláudio Mortari e com a equipe do Mogi, que é uma grande equipe. infelizmente aconteceu e a CBB, eu tenho certeza que vai punir o Corinthians Pony com pelo menos um mando de, a perda do mando de campo no próximo jogo. Muito bem, promoção Star Game de basquete, você pode escalar a sua seleção brasileira e ainda participar do jogo com os astros das quadras. No dia 23, é só acessar a homepage do Sport TV, www.globosat.com.br. E vamos de imediato com a classificação final depois da sétima rodada e encerramento. O Franca Cougar em primeiro com 31 pontos e 13 vitórias, o Corinthians em segundo depois da vitória com 30 pontos e 13 vitórias, o Mogi agora ocupando a terceira posição com 30 pontos e 12 vitórias, o Corinthians Pony, aliás, o Corinthians Emoy, depois da sua vitória também, agora na quarta posição com 30 pontos e 12 vitórias. Continuamos na sequência da classificação em quinto, o Flamengo Petrobras com 28 pontos e 10 vitórias, o Joinville com o mesmo número de pontos e de vitórias do Flamengo em sexto, aí a função é da sexta-vereite, o Grêmio Grande Londrina Metur com 27 pontos e 9 vitórias, o Ribeirão Preto Polticoque com 27 pontos e 9 vitórias, em sétimo Londrina e em oitavo Ribeirão, em nono o Ginásco com 24 pontos e 6 vitórias, mesmo número de pontos e vitórias para o Guarulho que está em décimo, para o Minas que está em décimo primeiro e o Palmeiras continua na lanterninha, mal demais o Palmeiras 20 pontos apenas com duas vitórias. Agradecemos a participação do repórter Bruno Valós, e é também Birabella o comentarista exclusivo do Sport TV e conosco acompanhou 92 para o Corinthians Pony, 87 para o Mogi. Um grande abraço e até a próxima. Sport TV, o canal campeão. on J красote,